E aí, Matubroce Fronteiro, hoje nós estamos aqui na BR 140, essa BR que liga ali do Trevo do Gardez, saindo de Campo Verde ou Chapada dos Guimarães, ali naquele trocamento, liga ali a Planalto da Serra, Nova Brasilândia, saindo por Paranatinga, essa BR aqui, ela tem seis meses de feita, então é uma coisa bastante assustadora que eu acabei encontrando ao passar nesse percurso aqui. Galera, hoje estou passando para agradecer, esses dias a gente fez uma reclamação da BR MT 140, estava muito buracada nessa MT, ela que liga ali no Trevo do Gardez, na saída que vem de Chapada, ligando ali para Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Paranatinga, saindo ali por dentro, e essa BR tem seis meses de feita, e essa BR tinha muito buraco, e a gente acabou fazendo a reclamação ao governador, e para nossa surpresa, em um mês que a gente passou de volta, essa BR já estava sendo, essa MT 140 já estava sendo recapada, fazendo ali os consertos, então estou passando hoje para agradecer o governador, e falar aí que a população está satisfeita, e tomara que a empresa continue fazendo esse reparo aí, para não lesar, então a gente está deixando hoje um agradecimento ao governador, e mostrar que a gente está andando, e está vendo, e está fazendo também o reconhecimento ao nosso trabalho.